Tô sentindo, é o primeiro, bateu, prensado, tirou a zaga, voltou pra Ricardinho, a pressa é mais grande, vibração positiva na arena, lá vem ele, Eduardo, cruzamento, agora Lima, subiu, o Alex vai marcar... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GONG! 30 minutos e 30 jogados no primeiro tempo, Alex, é o nome dele! Explode a arena de felicidade e de alegria Maíra Loida Vamos tomar um chope geladinho Abre o chope pra tomar Toma aí e dá o limão azedo Para o Metropolitano Chupa que esse limão é azedo Eu quero saber como está a torcida do Metropolitano Na Transamérica Cala da Cala da Senta aí